Olha o boiadeiro montado no seu alazão Seu rosto é só poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Poeira do meu sertão Poeira, poeira do meu sertão A poeira cai nos meus olhos Não fico zangado não Eu sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Se transformando em poeira Poeira, poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Poeira do meu sertão Canta galo Poeira, poeira do meu sertão